A Etcetera Filmes nasceu em 2005 para ser uma empresa de autoração de DVDs. Logo abrimos um setor de tradução e legendagem em estúdios de dublagem. Assim, surgiu a versão brasileira Etcetera Filmes. A empresa cresceu muito e conquistamos uma grande parte do mercado nacional de home video. Em 2009, com a oportunidade do formato HD, fomos um dos pioneiros na autoração de Blu-ray no Brasil. Pensando sempre em inovar, continuamos estudando novas tecnologias como o Video On Demand. Criamos nosso setor especializado em cinema digital. Além de aprender muito com o novo mercado e uma das principais empresas de tradução e legendagem, planejamos e investimos pesado em equipe e infraestrutura para que em 2015 estivéssemos completamente prontos para atender com qualidade qualquer tipo de demanda na área. Hoje, há 10 anos trazendo inovações para o mercado. Com milhares de filmes atendidos, queremos e podemos mais. Tendo ainda muito suor, estudo e principalmente paixão por filmes pela frente. Nossos clientes? Bom, são todos aqueles que tiveram algum tipo de experiência conosco. Pois a Etcetera Filmes é uma empresa que apaixona. Venha se apaixonar também. E esse tipo de experiência conosco. É covid-ぞar.